O cara ali com os faróis ligados ali Ô meu filho, chega pra trás A treina, a 200 por hora o cara vai saltar de frente a galera aqui Ô meu filho, chega pra trás Ô meu filho, o cara vai saltar de frente a galera aqui Ô meu filho, o cara vai saltar de frente a galera aqui Mas é joão É melhor que andar pelado Vamos de novo agora mais rápido Agora vamos documentar tudo Bora pessoal Tchau Tchau